Eu te recebo aqui, Espírito Santo Faça morada em mim, Espírito Santo Esteja à vontade pra ficar, Espírito Santo Eu não quero perder o amor que há em ti Quero ser renovado por teu poder Vem com tua unção a minha vida encher Vem, Espírito, e me faz reviver Eu não quero viver sem a tua presença Eu não posso ficar sem ouvir tua voz Eu dependo de ti, eu preciso de ti Doce Espírito habite em mim Eu não quero viver sem a tua presença Eu não posso ficar sem ouvir tua voz Eu dependo de ti, eu preciso de ti Doce Espírito habite em mim Espírito Santo de Deus Eu te recebo aqui Eu te recebo aqui Espírito Santo Faça morada em mim Espírito Santo Espírito Santo Esteja à vontade pra ficar Espírito Santo Eu não quero perder o amor que há em ti Quero ser renovado por teu poder Vem com tua unção a minha vida encher Vem, Espírito, e me faz reviver Eu não quero viver sem a tua presença Eu não posso ficar sem ouvir tua voz Eu dependo de ti, eu preciso de ti Doce Espírito habite em mim E eis que eu cumprisse o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um ruído Como que de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Eles apareceram umas línguas como que de fogo Que se distribuíam E sobre cada um deles pousou uma E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falasse E neste momento eu quero profetizar sobre a tua vida Espírito Santo do Senhor Eu quero profetizar sobre a tua vida Aquilo que estava morto vai ressuscitar Aquilo que está parado vai tornar a andar E o Espírito do Senhor neste momento Vai invadir a tua casa, a tua família O teu futuro, os teus sonhos Espírito Santo de Deus Vem sobre o Brasil Vem sobre a minha vida Vem sobre os nobres O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus Traz de volta o avivamento Traz a cura Traz a libertação Eu não quero viver sem a tua presença Eu não posso ficar sem ouvir tua voz Eu dependo de ti Eu preciso de Ti, doce Espírito habite em mim Eu não quero viver sem a Tua presença Eu não posso ficar sem ouvir Tua voz Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti Doce Espírito habite em mim Doce Espírito habite em mim Doce Espírito habite em mim